Tudo bem, pessoal? Olha só, hoje nós vamos estudar um tema que é muito importante para a prova de vestibular. A gente vai dar sequência ao estudo de calorimetria, mas hoje a gente vai entrar nas trocas de calor entre corpos e na situação de equilíbrio térmico. Uma coisa que é importante você ter em mente é que para a gente conseguir estudar isso aqui muito bem, você tem que ter visto, tem que ter estudado já a primeira parte de calorimetria, né? Saber bem o que é o calor sensível, o que é o calor latente, aquelas constantes, calor específico, etc. Se você tiver estudado bem aquilo, essa parte sai com bastante facilidade. Agora, se você tiver com dúvidas ali, é importante que você volte e estude aquela matéria um pouquinho antes de entrar aqui. Porque o que a gente vai fazer hoje é o seguinte, a gente vai pegar dois ou mais corpos, aqui eu representei apenas dois, né? Corpo A e corpo B. A gente vai colocar corpos de temperaturas diferentes, no caso o corpo A tem uma temperatura maior que o B, em contato. Então, a gente colocou esses dois caras num recipiente, de forma que, no caso ideal, esse recipiente não vai trocar calor com esses corpos. Vamos começar com esse caso ideal. E o calor vai fluir sempre, é importante lembrar, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, vai existir uma troca de calor. E se você esperar um tempo suficientemente grande, a gente vai atingir a situação que a gente chama de equilíbrio térmico. É aquela situação em que os corpos vão ter a mesma temperatura. O que é importante lembrar é que a troca de calor pode acarretar duas coisas, né? Ou mudança de temperatura ou mudança de fase. Mas essa troca de calor vai ficar acontecendo, mesmo que exista uma mudança de fase, até que os dois corpos atinjam a situação de equilíbrio térmico, a mesma temperatura. Um caso prático disso, muito simples, acontece, por exemplo, quando você vai tomar um suco e o suco está quente. O que você faz? Você coloca gelo. O suco tem uma temperatura maior que o do gelo, que seria o meu corpo B, e vai existir uma troca de calor. O calor vai fluir do suco para o gelo. E, bom, o gelo vai derreter, existe uma mudança de fase, mas depois disso, né, depois de um certo tempo, vai existir o equilíbrio térmico. O que a gente vai fazer hoje é montar matematicamente o que acontece aqui. Vamos lá? Agora vai ser importante a gente lembrar uma convenção que a gente estudou no primeiro vídeo de calorimetria, aquela primeira parte. Lembra que a gente define como calor positivo o calor que os corpos recebem, e calor negativo o que eles perdem, desculpa. Então, olha só, no nosso caso, o corpo A, que inicialmente estava em uma temperatura maior que o corpo B, ele perdeu o calor. Se ele perdeu o calor, o calor de A é negativo. Legal. E o B? O B recebeu o calor. Se ele receber o calor, o calor vai ser o quê? Positivo. Mas é importante lembrar também que os únicos corpos que trocaram calor, no nosso exemplo, foram A e B. Então, todo o calor que o A perdeu é igual ao calor que o B recebeu. Então, o QA tem o mesmo módulo que o QB. A única diferença é que um é positivo e o outro é negativo, porque o A perdeu e o B recebeu. Então, a gente pode escrever que o calor de A é menos o calor de B. Ou, se quiser, o calor de B é menos o de A. Tanto faz. Mas, o que é importante perceber dessa equação, é que se a gente passar o QB para o outro lado, olha como é que fica. QA mais QB é igual a zero. E essa equação é que vai ser fundamental para a gente. Em todo problema de troca de calor, que você tiver vários corpos trocando calor, a gente vai escrever isso aqui. No caso de dois corpos, o calor que o A trocou, mais o calor que o B trocou, somados, tem que ser zero. Isso significa dizer que o calor está sendo trocado somente entre os corpos. Não há perda de calor para o ambiente externo e não há entrada de calor no ambiente externo. Tudo bem? Vamos generalizar isso agora? Generalizando, então, se você misturar N corpos, o que vai acontecer? Vamos ver. A gente misturou até agora dois corpos, corpo A e corpo B. A gente viu que o QA mais o QB tem que ser igual a zero. Se você tiver mais corpos, o que acontece é que a nossa equação vai crescer um pouquinho. A gente pode falar que, no geral, se você tiver N corpos trocando calor, o calor é de A mais o de B, mais o de C, mais o de D. E até vai o seu enésimo corpo, até o seu QN, a soma desses calores tem que ser zero. Lembrando que você não está trocando calor com o ambiente, né? Você está preso, o calor está preso naquele recipiente. Então, olha só. Essa equação, de novo, diz isso. Que você não tem perdas e nem ganhos de calor em relação ao meio ambiente, ao ambiente externo. Para finalizar agora, só uma observação importante. A gente chama de calorímetro aquele recipiente em que ocorrem as trocas de calor. Então, por exemplo, se você pegar uma garrafa térmica e colocar gelo e água e tampar, ali dentro você vai ter a troca de calor do gelo e da água e a garrafa térmica seria o seu calorímetro. Cuidado pelo seguinte, quando a questão falar em calorímetro ideal, se você pensa numa situação ideal, a garrafa térmica não troca calor. A troca ia acontecer só entre a água e o gelo. Então, um calorímetro ideal é aquele que não troca calor com as outras substâncias. Aparece muito em prova. Mas cuidado com o calorímetro real, tá? Porque a questão pode falar que você tem um calorímetro real. No caso de um calorímetro real, existe a troca de calor. O calor trocado por ele é diferente de zero. E é importante perceber que o calorímetro vai estar dentro daquela equação ali. Um desses calores, um desses termos, vai ser o calor trocado pelo calorímetro. Tá bom? Como é que você vai ver se o calorímetro é real ou ideal? Normalmente o real, ele diz que existe uma capacidade térmica do calorímetro ou um calor específico. Tudo bem? Foi? Vamos terminar um pouquinho?